Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. No programa de hoje você vai acompanhar os detalhes de uma reportagem investigativa sobre movimentações bancárias suspeitas envolvendo o governador do estado do Acre, Gladysson Cameli e um ex-assessor da Secretaria da Casa Civil do Estado. Segundo informações da Polícia Federal Acreana, o assessor realizou cerca de 40 depósitos para as contas do governador e de sua ex-esposa, Ana Paula Cameli. Essa reportagem investigativa você acompanha agora. 37 depósitos bancários em 1 hora e 6 minutos? De acordo com a Polícia Federal do Acre, esse foi o tempo gasto pelo ex-assessor da Casa Civil Jefferson Luiz Pereira de Oliveira para realizar depósitos em dinheiro em espécie na conta do governador Gladysson Cameli e sua ex-esposa, Ana Paula Cameli. Em pouco mais de 1 hora, o ex-assessor depositou quase R$ 60 mil na conta do casal. Qual a origem de todo esse dinheiro e por que ele foi depositar em espécie? Nossa equipe foi em busca de esclarecimentos na casa do ex-assessor. Boa tarde. O senhor Jefferson Luiz mora aqui? Posso falar com o senhor um minuto? O senhor Jefferson Luiz, tudo bem com o senhor? Me chamo Elias. Sou do meu time de investigação da SBT. Nós estamos produzindo alguma matéria referente à operação que teve. E o seu nome é citado. A gente gostaria de falar com o senhor sobre isso. Só com a minha advogada. O senhor chegou a fazer depósito para o governador? Só com a minha advogada. Deixa eu rolar aquela aqui. No relatório que a gente teve acesso, diz que o senhor fez mais de 100 depósitos para o governador. Se conferem? Vou divulgar, ligar para ela aqui. Vou fazer informação só com ela. Mas o ex-assessor de Gladysson não quis falar sobre a origem do dinheiro e nem o motivo pelo qual realizou diversos depósitos fracionados na conta do governador e da ex-esposa dele. Mas essas acusações com o senhor são verdadeiras ou não? Não sei. A Cris está investigando. O senhor chegou a fazer depósito para o governador? Não. Aquela agência perto do Bradesco, perto do palácio ali, o senhor chegou a frequentá-la alguma vez lá? Você pode me filmar não, viu? De acordo com uma matéria publicada no site Estadão, os investigadores informaram que o dinheiro depositado por Jefferson é possivelmente não declarado e sem lastro legal. E a agência usada para realizar as transições financeiras fica a 450 metros do Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre. De acordo com o Portal da Transparência do Governo e do Senado Federal, Jefferson já exerceu em 2015 o cargo de ajudante parlamentar júnior no gabinete de Gladysson no Senado Federal. Assessor da Casa Civil até dezembro de 2022, em 2023, chefe do grupo de assistência e assessoramento do governo do Acre. Outro nome que aparece como um dos principais operadores financeiros é de Eduardo Braga da Rocha. De acordo com as investigações, o homem tinha posição de proeminência na organização criminosa investigada. Segundo os investigadores, ele atua em três frentes. Gerir e organizar as finanças do governador. Negociar e receber vantagens indevidas em virtude de contratos públicos celebrados. Delegar serviços menos importantes àqueles que estão abaixo dele na cadeia de comando da organização criminosa. Eduardo Braga da Rocha ocupava, até o início de março, o cargo comissionado de chefe de departamento da Casa Civil do Acre. Ele foi afastado do cargo e recebia salário mensal de um pouco mais de R$ 11 mil. Tentamos falar com o Eduardo, em seu endereço no Acre, mas não o encontramos. Gostaria de falar com o seu Eduardo Braga? Eduardo Braga, qual apartamento? Eu não tenho o número do apartamento dele aqui, só disse que ele mora aqui. Eu sei que o Eduardo morava aqui, o Eduardo, mas antes de eu chegar aqui, estou aqui uns quatro meses, antes de eu chegar aqui, é tão trabalhar no governo, né? É, ele mesmo. Pois é, aqui eu não sei se ele vendeu ou alugou o apartamento dele, 804, mas no momento nem o inquilino está aqui. Entendi. É porque a gente está fazendo uma matéria sobre a operação que teve da Polícia Federal e ele foi um dos alvos, né? E aqui também foi um dos alvos da polícia. Pelo que eu sei é que ele mora em Manaus, né, hoje em dia. Volta aqui pra mim. Você que me acompanha aí no estado do Acre, é um verdadeiro absurdo tudo isso que está acontecendo nesse estado que é maravilhoso. Parece que muitos políticos, inclusive, perderam o pudor, a ética e a moralidade. A corrupção parece que se tornou algo comum no estado do Acre. Olha só você que mora aí no estado. Veja só isso. A Polícia Federal apurou que o assessor realizou diversos depósitos em dinheiro, em espécie, na conta do governador e da ex-esposa dele. Lembrando pra você que me acompanha em todo o Brasil que nós procuramos, sim, o governador da cidade. Mas ele estava onde? Em Nova Iorque com a sua comitiva participando de um evento. A assessoria, inclusive, do governador enviou uma nota aqui pro nosso programa, que diz o seguinte, abre aspas, A última fase da referida operação da Polícia Federal foi no início de março deste ano. Até o momento, não existe nenhum fato novo que justifique um outro posicionamento. Essa é uma investigação que já dura anos e, até o momento, sem nenhuma conclusão. Todos os esclarecimentos já foram dados à justiça. O governador Gladysso Cameli reafirma o seu compromisso com a verdade e com o interesse público. Pois bem, eu gostaria de alertar a assessoria do governo do Acre, do governador Gladysso Cameli, que o governador não precisa se justificar apenas para a justiça. Ele precisa falar também para os seus eleitores. Pra você entrar em contato com a nossa produção e dar a sua sugestão de reportagem investigativa, o nosso WhatsApp é ddd92, telefone 99297-2401. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem investigativa sobre movimentações bancárias suspeitas envolvendo o governador do estado do Acre, que está sendo investigado pela Polícia Federal, nós vamos mostrar para você os principais fatos ocorridos na região norte e no Distrito Federal durante essa semana. Acompanhe. O Tribunal de Justiça do Amazonas revogou a prisão preventiva da professora de educação física, Jussana Machado, na manhã desta quarta-feira. Ela é investigada por agredir uma babá em um condomínio em Manaus. O caso aconteceu no dia 18 de agosto deste ano. Na ocasião, Jussana também atirou contra o advogado Igor Colares, patrão da babá. A mulher estava presa desde o dia 19 de agosto. A defesa informou que, considerando que a requerente passará a residir em um endereço diverso do da vítima, é motivo suficiente para eliminar qualquer necessidade de prisão preventiva. De Manaus, Arquipo Góes. Agora vamos para Roraima. O Tribunal de Contas da União aprovou um pedido de tomadas de contas especiais na Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. O ministro Jonathan de Jesus afirmou que, em breve, os técnicos do TCU virão ao Estado. O pedido foi protocolado em maio deste ano pelo advogado Marcos Vicenzo. A secretária da Saúde, Cecília Loureson, foi ouvida nesta semana pelos deputados estaduais sobre a execução de emendas parlamentares durante uma reunião na Assembleia Legislativa. Apenas 12 dos 24 parlamentares participaram da reunião sobre os contratos na pasta. Os parlamentares debateram, principalmente, sobre as emendas que correm risco de não serem executadas neste ano e que somam mais de R$ 4,5 milhões. Vale lembrar que, entre os anos de 2020 e 2021, a CESAL deixou de executar emendas que ultrapassam os R$ 17 milhões. De Roraima, David Bruno. Vamos agora para o Tocantins. Aqui no Tocantins, um caso que vem chamando bastante a atenção da população é de um grupo suspeito de realizar várias atividades ilícitas utilizando casas de câmbio e agências de turismo localizadas aqui no Estado e também em Goiânia, Goiás. O grupo foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal autorizada pela Justiça. De acordo com as investigações, o grupo também atuava no tráfico de drogas. Eles utilizavam aviões para transportar essas substâncias no Brasil e também em outros países. O líder do grupo, João Rocha, chegou a ser preso em 2019, mas foi solto e segue foragido desde a realização da operação. Na última quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu 31 mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas em Goiânia, Goiás, Tucumã e São Félix do Xingu, no Pará. Agora, vamos saber o que é notícia em Brasília. Marcele da Silva, que fazia assessoria especial para o Ministério da Igualdade Racial, foi exonerada de suas funções. Isso porque a servidora, que recebia R$ 17 mil por mês e trabalhava 40 horas semanais, utilizou as redes sociais para xingar a torcida do São Paulo, de torcida branca e também descendentes de europeus, e acusar a direção do Flamengo de fascistas, teve as falas repudiadas pelo próprio ministério onde ela trabalhava. Por meio de nota, o Ministério da Igualdade Racial informou que a conduta da servidora não condiz com aquilo que a pasta defende. De Brasília para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Você é de senador Guiomar, Bujari e na capital Rio Branco, No programa de hoje, nós estamos falando sobre o envolvimento do governador do Estado do Acre e um ex-assessor da Secretaria da Casa Civil em transações bancárias suspeitas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Todas as informações e os detalhes você acompanha agora, na segunda parte da reportagem investigativa. Procuramos o governador Gladysson Cameli na sede do governo para saber por que Jefferson realizou diversos depósitos em sua conta pessoal. Tudo bem? Do número de investigação do Grupo Norte, nós estamos produzindo algumas matérias aqui na cidade referente à Operação Ptolomeu. Eu queria saber se tem possibilidade de falar com o governador, algum representante. O governador está viajando, né, para voltar nos Estados Unidos. O que está respondendo? Aqui na Secretaria, no lugar do secretário é a Mayara, é a Renata. De acordo com a assessoria de comunicação do governo do Acre, no momento em que realizamos a reportagem na cidade, o governador estava em Nova Iorque com outros assessores. Nossa equipe solicitou da assessoria de comunicação do governo as informações dos custos de viagem de Gladysson e sua comitiva para Nova Iorque. Em resposta, a assessoria informou que os dados constavam no portal da transparência do governo. Mas, ao consultar o portal, não encontramos sequer menções a essa viagem. Em setembro deste ano, a Casa Civil contratou a empresa S.O. de Carvalho no valor de R$ 4 milhões para prestar serviços de agendamento de viagens nacionais e internacionais sem informar o período de prestação desse serviço. O contrato foi assinado pelo secretário da Casa, Jonathan Xavier Donadone. O governador do Acre foi alvo de busca e apreensão na terceira fase da Operação Pitolomeu, que apurou um possível esquema de desvios e fraudes envolvendo a cúpula do governo do Acre. Durante a operação, o Superior Tribunal de Justiça determinou o bloqueio de residências, automóveis e uma aeronave do governador. Além disso, Cameli ficou proibido de contactar outros alvos da investigação e teve que entregar o passaporte dele. Gladisson Cameli vem sendo investigado pela Polícia Federal desde a primeira fase da operação, deflagrada em dezembro de 2021. Na época, foram investigados o governador, seu assessor em Brasília e empresas com contratos ativos com o governo. De acordo com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, as movimentações suspeitas do governo do Acre ultrapassaram a casa dos 800 milhões de reais. Na ocasião, o caso também envolveu Eládio Cameli, que é pai do governador, o qual teria movimentado cerca de 420 milhões de reais em uma conta na Caixa Econômica Federal. Embora a improbidade administrativa não seja crime, também existe a possibilidade do governador responder diante dessa lei e essa lei pode gerar as principais consequências a ele, que são a perda do mandato inicialmente, a indisponibilidade dos bens, a obrigação de devolver os eventuais recursos que ele tenha gerado prejuízo e, por fim, a suspensão de seus direitos políticos por até oito anos. Ainda existe a possibilidade de, além de responder na esfera criminal, com prisão ou detenção, na esfera administrativa, conforme citado anteriormente, ele ainda pode responder na esfera cível, que é caso tenha gerado prejuízo a terceiros, esses terceiros podem processá-lo diretamente para que ele repare esses danos causados. Na próxima reportagem, vamos mostrar os detalhes da operação da polícia que identificou o possível esquema dividido em núcleos compostos pelo próprio governador, pela ex-primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, servidores públicos que ocupavam cargos de confiança no governo e empreiteiras da família Cameli, que atuam no Acre e também em Manaus. O que é triste de tudo isso é que isso diz respeito a dinheiro público, a melhoria de quem vive no Estado do Acre. E não custa nada lembrar ao governo, ao governador, que o senhor governador foi eleito para benfeitoria dos seus eleitores, da sua população, do seu povo, das pessoas que vivem no Estado do Acre, que trabalham no Estado do Acre, que estudam e que vão fazer com que esse Estado tenha um futuro melhor. Mas o que nós mostramos e pontuamos na nossa reportagem investigativa é que não se trata nada disso. A gente continua acompanhando, a gente continua questionando e não vamos nos calar. Inclusive, buscamos o portal da transparência do Estado do Acre para saber o custo dessa viagem entre translado com passagens, ida e volta, assim como a hospedagem e a alimentação. Mas nada disso está no portal da transparência. Mais uma vez, quem precisa ter essas informações não encontra. Então, eu pergunto qual é essa transparência que o governo do Acre tanto preza quando enviou a nota para a nossa equipe falando sobre a investigação da Polícia Federal, que se arrasta por anos, que nada foi concluído. Se nós buscamos, e é de lei, é uma obrigação do governo deixar tudo claro para a população e não encontramos essa resposta, o que é que devemos pensar? Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp DDD92, telefone 99297-2401. Para você de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência. E não esqueça, o Norte Vertigação está de olho.